Todo início é assim Você é diferente, mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos reenchem d'água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Te amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que rosa a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que rosa a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos reenchem d'água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Quem já aprendeu, canta comigo aí Eu quero um amor Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que rosa a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que rosa a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que rosa a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que rosa a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Valeu galera!